Bom dia, amigos. Hoje, nesse Drucker's Daily, vamos trazer para vocês o quinto pecado capital que as empresas e empresários cometem, segundo o nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker. Nos Drucker's Daily anteriores, eu repassei com vocês os quatro primeiros e eu finalizo hoje com o quinto. O quinto pecado capital é o seguinte, dar prioridade aos problemas ao invés de concentrar-se nas oportunidades. Vou repetir, dar prioridade aos problemas ao invés de se concentrar nas oportunidades. Depois de muito caminhar pelas empresas, cansado de testemunhar profissionais escondendo-se atrás de problemas absolutamente irrelevantes em relação ao futuro do negócio e da empresa, temendo enfrentar o novo e o desconhecido, Drucker concluiu que esse tipo de comportamento ia naturalmente prevalecendo na maioria das empresas. Pela insegurança, pela comodidade desses profissionais e pela incompetência e gestão precária de suas lideranças. Assim, e sem se dar em conta, passando dias, meses e anos sob a alegação de que estavam trabalhando duro na busca de soluções para os problemas e que, quando encontradas, traziam uma relativa sensação de alívio, mas mantinham a empresa rigorosamente parada no mesmo lugar. Apenas com um problema a menos. A história dos negócios dos últimos 80 anos registra uma galeria de empresas que notabilizaram-se pela solução de problemas e morreram tranquilas com todos os problemas resolvidos. São poucos, mínimos, os problemas que precisam ser resolvidos e não podem ser postergados. São aqueles que colocam em risco a continuidade do negócio. Todos os demais, confrontados com oportunidades, obrigatoriamente, têm que ser encaminhados para o final da fila. Mais adiante, o mestre reescreveu esse quinto pecado. Dez anos depois. Ele reescreveu o quinto pecado capital de empresas e empresários, emprestando maior relevância a seus ensinamentos. Na segunda versão desse quinto mandamento, ele diz o seguinte. Os resultados vêm do aproveitamento das oportunidades e não da solução de problemas. A resolução de problemas apenas restaura a normalidade. Oportunidades escancaram novos caminhos. É isso, amigos. Os assinantes do The Wall Street Journal, acostumados com a coluna assinada pelo mestre de 1975 a 1995, acordaram no dia 21 de dezembro de 1993, com Drucker intitulando seu comentário como os cinco pecados mortais dos negócios. E quais seriam, segundo o mestre, esses cinco pecados mortais que eu repassei com vocês nesses últimos cinco Drucker's Daily? Primeiro, buscar elevadas taxas de lucros mediante a prática de preços elevados. Segunda, ir até o limite cobrando tudo o que o mercado suporta. Terceiro, definir preços exclusivamente com base nos custos. Quarto, focar nos sucessos passados. E quinto, concentrar-se nos problemas e não nas oportunidades. Conforme repassei com vocês, nesses últimos Drucker's Daily. É isso aí. Sempre e para sempre, em companhia e na presença, permanente, em nossas memórias e coração, do nosso dourado mestre e mentor, Peter Drucker. Amanhã, estou de volta. Bom dia e até lá. E aí E aí